Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo Galchão aqui do outro lado, vou mostrar pra vocês quem veio me visitar Hoje, domingão, 21 de abril de 2024 Ela teve aqui o dia 2 de março desse ano Depois de um mês e pouco ela voltou Olha ela aqui pra vocês verem, quem veio me visitar Olha aí, coisa linda, ó Olha que beleza Ô Bicinho Olha que coisa linda, ó Ela tá aqui desde ontem, ó Ela não desceu ainda pra baixo Eu tô aqui em cima do pé de graviola Olha que coisa linda aí, ó Cê tá comendo, Bicinho? Cê tá? Dá a mãozinha sua, dá Olha que coisa linda, gente Pia, que coisa linda Olha que coisa linda Aqui em cima, tá engarrado no pé de graviola Olha que coisa linda, ó Ô Bicinho Deixa eu passar a mãozinha em você Desça Deixa eu pegar o seu pezinho Desça Desça a coisinha fofa Desça Vem cá, vem Vem Olha que coisinha linda, gente Olha que que é a natureza Ela vai embora, volta e um dia ela volta a visitar de novo Tá vendo que coisa linda? É uma preguiça, tá gente? É isso aí, gente O chão aqui do outro lado Tamo junto, é nóis É isso aí, gente Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá